O mensageiro da noite, o pastor, Francisco Pinheiro Moraes. Aqui tem um bocado de Moraes aqui nessa igreja, viu? Tem Moraes dali, começa dali, aqui dali. Até a porta tem Moraes. E é tudo com I. Diz que tem um QR com I, diz que o I com I é o melhor que tem. A esposa dele é de Nádia, onde está? Ali, o Diácono Chiquinho, que é o genro dele. Assembleia de Os Parelhas, Rio Grande do Norte. Pode sentar, viu? Será que está faltando apresentar mais alguém, irmão? Já foi apresentado tudo. E vamos dizer todos juntos que eles são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar três glórias a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora eu vou pedir aqui ao nosso co-pastor para dar um abraço. Não aperte, tá? Abraço, mas não aperte. Aqui também, ó, nesse outro aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui você pode apertar aqui. Aqui o pastor também. E aqui o senhor está aqui também. Graças a Deus. Eu não sei porque tem gente que é tão mal educada, não sabe receber as pessoas, né? Porque se você receber bem as pessoas, elas vão voltar outra vez. A minha educação é de berço. Meu pai, minha mãe, sem ser crente. Agora, geralmente, a gente sempre tem gente mais educada, às vezes, que não trata a gente com educação, né? Mas a gente tem que dar o exemplo, não é? Que Deus abençoe vocês, viu? E estejam felizes aqui em nosso meio. Olha, 8h15. É a hora da palavra. Nossa irmã vai pregar. E depois a irmã vai cantar quatro hinos. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim, é uma satisfação retornar a esta casa de oração, rever o pastor Enilson Moraes com essa simpatia, esse jeito amoroso, carinhoso que ele tem. Para mim, é uma alegria estar nessa casa pela segunda vez. Estive aqui o ano passado, ainda era pastor ali na cidade de Lagoa Danta. Hoje, seis meses e alguns dias já, fazendo quase sete. Estamos ali em Parelhas para a glória de Deus. Trago um abraço em nome do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves, ao pastor, amém, pastor Enilson, bem como a igreja aqui em Solânia. Glória a Deus. Queridos, para mim, é uma alegria estar na companhia da minha amada e querida esposa Ednaide. Costumo dizer, irmãos, que embora tenhamos tantas pessoas que nos auxiliam no ministério, pastor Enilson, a minha esposa é a minha principal auxiliar. Louva a Deus. A última vez que eu estive aqui, não vim com ela. Estava devendo e hoje eu trouxe ela. Gosto muito de andar com ela. Onde eu estou, ela sempre está. Mas no dia que eu vim aqui, ela estava numa crise de fibromialgia e não pôde me acompanhar. Agradeço a Deus também pela vida do meu gerro, o diácono Chiquinho, que nos acompanha. A minha filha vinha, mas não foi possível, pois de última hora surgiu a necessidade dela ficar. Haja visto que chegaram de viagem, três da manhã. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Quem está esperando Jesus voltar hoje? Aleluia. Eu vou reler o versículo de número dois, que foi lido como leitura oficial nessa noite, do livro do profeta Abacuque. Um livro pequeno, que tem apenas três capítulos, cinquenta e seis versículos, mas, porém, de uma mensagem muito atual. Quando eu digo atual, é porque o contexto do livro parece com os dias de hoje. Agradecer para o Esbítero Joelson, por ter nos recepcionado tão bem e nos oferecido uma comida de primeira qualidade. Que pena que eu como pouco, se não eu tenha comido mais. Louva a Deus por vocês acharem o versículo. Se você encontrou, releia comigo assim. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te dar misericórdia. Vocês podem repetir comigo? Vamos lá? Viz. 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 Queridos, o pastor me passou um tema, eu diria que muito pessoal esse tema. Não dá para compartilhar com vocês. Pois o tema diz, o avivamento tem que começar em mim. Aí eu não vou compartilhar. Você compartilhe com você mesmo aí. Você tem que dizer para você hoje que o avivamento tem que começar em você. Vivemos uma época, queridos, onde nunca se viu tanta escassez espiritual como os dias atuais. nunca se viu tanta semelhança com a época que profetizou o profeta Abacuque. O versículo 2 que nós lemos é apenas uma das evidências. É apenas um dos pontos que nós temos que considerar. porque se temos hoje, como sempre tivemos, necessidades de se alimentar, de trabalhar, de beber água, tanto quanto é necessário hoje, avivamento. Eu preciso de um avivamento. Ali em Parelhas, estamos preparando para a reta final desse ano uma campanha de avivamento, pastor. Pois entendemos que, sem avivamento, a igreja não vai avançar. Quando eu digo avivamento, eu não digo movimento. Porque tem gente que confunde movimento com avivamento. Movimento não produz avivamento. Movimento não produz avivamento. Mas avivamento produz movimento. Zoada, barulho, não produz avivamento. Mas avivamento produz barulho. Não tem como acomodar. Não tem como esconder um crente avivado. Não tem. Mas quando lemos, eu não sei quantas dezenas de vezes, eu já li o livro do profeta Abacuque. E cada vez que eu leio, eu me surpreendo com ele. Sempre que eu vou pregar, e o tema está inserido nesse livro, eu leio pelo menos 10, ou 15, ou 20 vezes. E eu percebo que quando Deus levanta alguém para punir o seu povo, é porque Deus não quer ver o mal do seu povo. parece que é o sofrimento que Deus permite que nós passemos. Parece que é para nos matar, nos afligir, nos derrotar, mas não é. Aquilo que Deus permite para nos punir, é para nos conduzir a sua excelência. Lendo esse livro, nos seus 56 versículos, nós vemos Deus prometendo uma coisa para os judeus, a tribo, a nação de Israel. Deus diz, eu vou levantar uma nação para castigar vocês, para punir vocês. Mas por que que Deus levantaria uma nação tão ímpia? Por que que Deus levantaria uma nação tão cruel, tão má, tão violenta, tão cruel como os caldeus? Se o povo é de Deus, nós poderíamos pensar que Deus levantaria uma nação mais santa para punir o seu povo. Mas Deus levanta os caldeus, os babilônicos, uma nação ímpia, super poderosa, para punir os hebreus. E por que Deus estava fazendo isso? Parece que quando Deus nos pune, a gente tem a sensação de que Deus não nos ama. a sensação que temos em meio a uma dor, a uma prova, a uma diversidade, é que Deus não nos ama. E alguém até questiona, por que Deus pune o justo? Aquele povo se acostumou a servir a Deus do seu jeito. A tribo, a nação de Judá, se acostumou a servir a Deus do seu jeito. o que não é diferente dos dias de hoje. Como é que as pessoas estão servindo a Deus hoje? Como é que é melhor? Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu digo assim, Jesus disse, quem quiser seguir após mim, tome o quê? A cruz, seria mais interessante, para quem serve o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus da bênção, que ele tivesse dito assim, quem quiser me seguir, pegue um cacho de flores e me siga. Evangelho não é do jeito que eu penso. Servir a Deus não é do jeito que eu quero. Servir a Deus não é do jeito que o homem pensa. A regra, a ordem, a norma, já está na palavra. E a Bíblia nos orienta a Deus, falando a Moisés, Deus disse, não remova os marcos antigos. vivemos, vivemos uma época de muito choro, mas sem arrependimento sincero. Vivemos uma época de tanta adoração, mas não direcionada a quem é merecedor dela. vivemos uma época de cultos e cultos, onde as pessoas prestam mais atenção no nome, no renome que vem, do que no dono da festa. aqui só tem lugar para uma estrela. Aqui só tem um que merece a honra, a glória, o louvor, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. glória, pois, a ele. A época de hoje é idêntica à época do profeta Abacuque. Vez por outra, alguém diz assim, eu vou para a igreja, mas hoje eu não vou adorar. Deus não está pedindo esmola a você. Deus não está pedindo misericórdia que eu adore, não. Se você adorar, ele continua sendo Deus. Se você cultuar em espírito e em verdade, ele continua sendo Deus. Mas se você trancar a cara, não abrir a boca, ele continua sendo Deus. Só que tem uma coisa, quando o negócio apertar, é a ele que você vai clamar. Aleluia! Aleluia! Quando o negócio aperta, não é o papai que chega, não, vou dizer. Porque tem gente que acha, porque o pai tem, porque o pai pode, porque a mãe pode, porque é amigo do doutor, porque é amigo de A, de B. Na hora que Deus apertar o parafuso, que os caldeus batem na tua casa, ou você corre para Deus, ou você se prejudica sozinho. Aleluia! 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 Você pode ter, eu posso ter a conta mais gorda no banco, mas na hora do aperto de Deus, ninguém resolve. Aí Deus disse, eu vou levantar os babilônicos, eu vou levantar os caldeus, nação ímpia, seus cavalos percorrem a terra, seus carros saem, parece que estão voando, os seus pés são tão ligeiros, tal qual os pés do leopardo. eu vou levantar. Hoje é noite de recomeço, hoje é noite de início de história, porque Deus quer reservar e escrever, para a minha vida, para a tua vida, uma nova história. não do jeito que você pensa, mas do jeito que Ele quer. Aleluia! 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 não se assuste quem não entrar pelo caminho, quem não entrar pela vereda de Jeová, não se assuste quando os caldeus chegarem na tua casa. nunca se viu tanto crente light. Não, quer avivamento, quer poder, quer dom de língua, quer ir por as mãos de Jesus curar, mas não quer orar. quer ser pregador, mas não vem para EBD. Quer ensinar, mas não senta no culto de doutrina para aprender. Não senta! aí quando a vida fracassa, lá vem o mimimi. Lá vem o mimimi. É porque o pastor só gosta de fulano, não, se você fizer direito, Deus vai te ver. Aleluia! Aleluia! Ninguém me olha, Deus vai mandar caldeus para pegar quem não está direito. Obreiros, vamos nos preparar porque esses vão bater a nossa porta pedindo socorro. E como Abacuque, vamos dizer, Deus usa de misericórdia que ele está arrependido. Aleluia! os pecados de Judá estavam fedendo diante de Deus. A rebeldia do povo estava ardendo diante de Deus. Estava Deus triste? Deus triste? não deixe que Deus fique triste com você, pastor Pinheiro. Não deixe que Deus fique triste com você, meu irmão. Diga comigo assim, avivamento, tem que começar em mim. Aleluia! Nunca se viu uma geração tão fraca na oração. Vez por outra, Vez por outra, pastor Anilson, Deus pega pregador que não ora. quem está me entendendo diz amém. Vez por outra, Deus dá um branco na cabeça do pregador e ele fica sem nada. É, é. É. Vez por outra, no meu tempo era mais fácil quebrar o negócio do cantor. Era fita casseta. Vez por outra, dava um nó na fita e não prestava mais. Engasgava, quando puxava, torava. Quem lembra disso? Né? Mas hoje Deus ainda pega cantor. Hoje Deus ainda manda caldeus para a casa do pregador, do pastor, do levita, é, do cantor, do presbítero, do evangelista, do membro, do congregado. Deus não olha para teu tamanho, até porque o grande daqui é ele, o grande daqui é ele, o senhor daqui é ele, o todo poderoso aqui é ele, o santo é ele, o grande é ele, o poderoso é ele. um dia um certo pregador disse, eu vou para o culto pregar, se Deus me der a mensagem, eu prego, se não der, eu uso a tática e dá certo, e às vezes até dá certo, porque Deus tem compromisso com a igreja que orou, com a palavra que é dele, mas quantos dias para o pregador fracassar lá na frente? Brinca com Deus, mas não brinca para sempre. Vou repetir, vou repetir, alguém que não tenha honrado a Deus, brinque, vá brincando, vai brincando, brinca mais, abusa de brincar com Deus, abusa, brinca hoje, planeja para amanhã de novo, passa a noite ensaiando, brincando com Deus, um dia a casa cai, não estou fugindo do contexto não, o contexto é Abacuque, brinca, possa ser que alguém aqui não esteja precisando, mas quem sabe alguém vai assistir esse vídeo amanhã, está sendo transmitido, brinca com Deus, continua na poligamia, continua no adultério, continua no pecado, continua brincando com Deus, um dia a conta chega, um dia chega, aleluia, 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 Deus disse a Abacuque, eu vou levantar os caldeus, gente ruim, gente má, gente ímpia, gente violenta, Deus não tem alguém melhor do que esse, não tem não, é esse mesmo, quando apertar, não se, não vá, não vá, botar o pescoção para cima, Deus olha quem está apanhando, não, precisa não, Deus vai pegar quem está brincando com Deus, brinque, aleluia, 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 você que é casado, ame o seu cônjuge, tire os olhos do bonitão, tire os olhos da lindona, lindona é tua esposa, lindona para mim é minha esposa, lindão para você é teu marido, lindão para você é teu cônjuge, aleluia, aleluia, não brinca com Deus não, não brinca com Deus não, aleluia, jovem quer casar, espere no Senhor, moça quer casar, espere em Deus, vá orar, vá jejumar pelo seu futuro esposo, pela sua futura esposa, vá buscar Deus, não fica por aí ficando não, fica com um aqui, fica com outro acolá, fica com outro não sei aonde, quem ficar ficando, vai ficar na vinda de Jesus Cristo, não fica, esse corpo que você tem não é céu, não, esse corpo que você anda com ele, ele é templo de Deus e morada, do Espírito Santo, Deus está nos dizendo essa noite, eu tenho um avivamento para esta nação, eu tenho um avivamento para o meu povo, a igreja do arrebatamento, é uma igreja avivada, eu sinto a glória dele aqui, eu sinto a presença dele aqui, o dono da festa está aqui, toda reverência a ele, aleluia, 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 quem pode dar aleluia, quem pode dar aleluia a lamparina está acesa tem azeite derramando a glória de Deus está aqui aleluia, vá gritando vá adorando, vá dizendo vá exaltando o dono, o dono da festa Jesus está aqui nessa noite aleluia 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 pastor, eu não sei porque nada dá certo na minha vida pastor Anilson tem culpa disso pastor, não sei porque nada dá certo comigo começa a rever teu conceito de cristão começa a olhar quantas vezes tu orava lá no início da tua fé começa a olhar pra dentro dentro de você e ver o crente que você era aleluia aleluia está nesse jeito que eu estou falando eu estou falando aqui porque Deus está me dando Deus tem pressa o Espírito Santo tem pressa o Espírito Santo tem pressa estamos às portas de um arrebatamento e precisamos atentar para estas verdades aleluia 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 olha pra mim com essa cara feia não que eu não tenho medo não não é de cara feia não cara feia pra mim é fome aleluia o Espírito Santo brada essa noite nesse lugar o Espírito Santo brada nesse altar nesta noite o Espírito Santo brada nos quatro cantos dessa igreja o Espírito Santo brada na galeria o Espírito Santo brada aonde tiver alguém assistindo por essas câmeras o Espírito Santo brada e diz aleluia é tempo de avivamento é tempo de avivamento é tempo de avivamento aleluia 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 você está disposto disposto a dizer começa comigo você está disposto a dizer começa comigo o Espírito de Deus fala ao meu coração que tem gente aqui que vai tomar uma atitude o Espírito de Deus fala ao meu coração que tem gente aqui que vai tomar uma atitude em sua vida vai relacionamentos de namoro namorico vai se acabar porque vai dar lugar à presença de Deus é pastor quer dizer que não sei se é você vai orar e vai buscar a Deus mas a luz não se une com as trevas amém abacuque Deus diz eu vou levantar os caldeus nação ímpia povo cruel que seu exército sai e toma a terra toda abacuque ora e diz Deus tem misericórdia tem misericórdia escute aí para a gente encerrar porque a cantora ainda vai cantar quatro hinos escute quem deseja que o avivamento comece em você levante a mão posso pedir que você assuma um compromisso hoje com Deus amém posso pedir que você assuma um compromisso com Deus vou voltar para cá fecho já vou só ler capítulo 3 versículo 1 qual é a primeira palavra que tem aí qual é a primeira palavra diga comigo oração o maior inimigo da igreja é satanás para encerrar eu vou lhe dizer isso o maior inimigo da igreja não é o sistema não são homens maus o maior inimigo da igreja se chama satanás duas coisas que o diabo não quer que crente faça só duas tem muito mas você está duas só e nenhum é mais importante do que a outra todas as duas são importantes primeira versículo 1 a parte A é o que me mostre um crente que ora e ver se o diabo aguenta ele sabe por que tem muita gente fracassada porque não ora porque não ora mais não ora mais a igreja aí é um reflexo do que está aqui a igreja aí é impactada pelo que vê aqui se eu não oro se os obreiros auxiliares não oram se não mantém uma vida devocional de oração ministério falido ministério falido igreja falida projetos falidos decisões tomadas erradas porque onde não tem oração não pode ter a bênção de Deus vou repetir aonde falta oração falta a presença de Deus aonde falta oração falta avivamento aonde falta oração o diabo predomina vou dizer aonde falta oração o diabo monta sua base quem me entende diz amém mas aonde tem oração tem fogo aonde tem oração tem poder de Deus aonde tem oração tem milagre aonde tem oração tem vidas restauradas aonde tem oração tem portas abertas aonde tem oração tem bênção de Deus não me responda não me responda por favor qual é a conclusão que você tem sobre a sua vida não me responda por favor aonde tem oração tem poder aonde tem oração tem fogo aonde tem oração tem bênção aonde tem oração tem vitória aonde tem oração tem milagre se não está tendo na vida de alguém o que está acontecendo não é de mim que a igreja precisa não é de você que a igreja precisa é da presença é da presença de Deus em nós é a presença de Deus que vai fazer a diferença dá para viver sem a presença de Deus hoje hoje alguém aqui vai fazer a oração do salmo 51 tem misericórdia de mim oh Deus tem misericórdia de mim oh Deus Senhor Senhor renova em mim o teu espírito Senhor aviva-me Senhor acende de novo Senhor aleluia acende de novo a chama essa noite alguém vai dizer como Davi disse hoje é noite que alguém vai parar diante do salmo 51 porque alguém aqui vai perder o sono vai passar a noite em claro e vai ler e vai releer o salmo 51 Davi dizendo para Deus não me lances fora da tua presença hoje é noite que alguém vai ouvir o Espírito Santo para dar no seu ouvido e dizer aleluia o Espírito Santo vai bradando em nossos corações hoje e dizendo eu tenho uma grande obra para você você falhou você falhou mas eu levantei uma situação para te trazer para cá para dizer olha eu não abro mão de você ainda que tu padecesse luta a diversidade mas diga como disse Davi a Deus Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo renovem-me o Espírito reto aleluia 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 que é a operação de Deus mas não ora sem oração não dá não tem gente por aí que por bem menos já deixa de orar a sentença de morte de Daniel estava assinada se ele dobrasse o joelho diante de Deus ia para a cova de leões pastor Enius Daniel quando toma conhecimento da escritura que lê a escritura vai para o seu quarto porta aberta janela aberta para o lado de Jerusalém e como de costume a minha Bíblia diz e a sua também diz como de costume ele dobrava os seus joelhos três vezes ao dia você e eu não oramos porque não queremos aleluia meu ministério pastor é louvar eu sou levita nunca foi da tribo de Levi mas diz que é levita mas não quer orar ministério da oração não quer pastor o pastor quiser que ore se o pastor quiser orar que ore não tem nada a ver com ele não é assim que a gente escuta alguém dizer por aí quando a sandália aperta pastor me ajude vai orar rapaz vai orar rapaz vai orar mulher vai orar homem avivamento avivamento começa com oração segunda coisa versículo 2 estou encerrando pastor era 15 para 9 pastor me deu mais 15 minutos termino já ouvi senhor atua atua o segundo elemento no avivamento aí segundo elemento no avivamento é o que? é o que? pastor eu gosto muito é do reteté já ouviram isso não é? pastor gosto muito do movimento do reteté tem um tal de show gospel por aí afora graças a Deus que aqui não tem que nem a bíblia leva mais pastor eles querem o show quer avivamento na sua vida oração palavra quem quer avivamento na sua vida? oração palavra oração palavra nunca se viu tanta gente longe da palavra e aproximada do pecado que a bíblia diz lá no salmo 119 versículo 9 o que é que diz lá? quem sabe? não abre a bíblia para achar não porque você sabe de qual salmo 119 versículo 9 como é que diz? como purificará o jovem o seu caminho fazendo o que? cantando gritando andando na rua indo para o show repita comigo observando conforme a tua palavra sabe por que? hoje é mais fácil pecar do que se santificar versículo 11 do salmo 119 escondi a tua palavra senhor no meu coração para que? para não pecar contra ti salmo 119 salmo 119 ainda versículo 105 como é que diz? lâmpada para os meus pés é a tua pastor se o senhor me permite fazer uma oração pelo povo já eu sou do tipo que peço permissão o pastor tem gente que chega aqui assim com a permissão do pastor nem olha para o pastor é ou não é irmãos? igreja se o pastor não deu a permissão fique sentado deixa o cantor o pregador sozinho estou errado? estou errado? o pastor já me deu a permissão fica de pé queridos eu não sei cantar sou ruim de cantar mas se quem souber cantar aquele hino comigo me ajuda aí porque dele porque dele porém para ele são todas as coisas bem bonito bem bonito para Jesus diga para ele que você vai mudar a sua vida enquanto você canta enquanto a igreja celebra enquanto a igreja adora vai dizendo aí para dentro de você Senhor ainda bem que tu não me rejeitaste ainda bem que tu não me deixaste Senhor todas as coisas essa oração você vai fazer agora onde você está adore a ele adore a ele adore a ele para sempre amém enquanto você continua cantando não dá para trazer aqui a frente continua cantando glória enquanto você canta a ele a glória se algo impactou sua vida essa noite se a palavra falar dessa noite mexeu com você mais uma vez arrependa-se aí onde você está e diga Jesus me aceita de volta e diga Jesus me renova outra vez Deus tem saudade daquele tempo que você orava mãe o Espírito Santo te visita essa noite diz eu quero mais comprometimento comigo aí onde você está eu não conheço a tua vida não sei os detalhes de tua vida eu só sei dizer uma coisa o Espírito Santo me troca aqui hoje e ele te visita e ele te visita porque ele quer mudar tua história ele quer mudar tua história ele quer mudar tua história seja impactado pela glória recebe o avivamento recebe o dom de língua recebe 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 a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória é pra ele seja impactado pela presença dele a presença dele está curando alguém aqui essa noite a presença dele está removando alguém aqui essa noite alguém que não falava línguas comece a falar línguas estranhas agora comece 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 fale línguas fale línguas é noite de renovação é noite de renovação seja impactado pela presença do Espírito Santo vem na galeria a presença dele está aqui a presença dele está aqui a presença dele está aqui a tua vida não será mais a mesma Espírito Santo continue orando faça a sua oração pra ele diga pra ele o que você quer diga pra ele qual é a sua prioridade a partir de hoje Espírito Santo Espírito Santo eu sinto a tua glória nesse lugar a tua história Deus está escrevendo uma nova história pra você hoje oh aleluia 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 que outra palavra se faz necessária pra te na ira Senhor lembra que da misericórdia tu és santo aleluia tu és santo enquanto a cantora canta eu queria que o meu irmão o meu irmão que está aí que tem um irmão perto de você abraça esse irmão onde você está minha irmã, abraça essa irmã que está perto de você dê um abraço profético na vida dele dê um abraço profético abrigo, abrigo renovo consolo espírito santo de Deus ele fala comigo ele ora tá voltando tem um jovem voltando pra Jesus aqui alguém mais que está afastado venha aleluia eu sinto a glória a Deus vencer eu sou dependente essa pessoa essa pessoa essa pessoa que você está abraçando aí é um instrumento de Deus essa pessoa que você está abraçando aí, é um vaso é um vaso é um vaso é um vaso Espírito Santo de Deus não te abaste de mim não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo tu és 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 essa pessoa que você está dando um abraço aí, é um vaso de Deus pode até ter sido um perdedor até hoje pode até ter sido um perdedor até hoje mas vai ser um vaso a partir de hoje vai ser um instrumento nas mãos de Deus dê um abraço de um são nessa pessoa que está do seu lado dê um abraço de um são nessa pessoa essa pessoa vai ter uma vida vitoriosa a partir de hoje uma vida vitoriosa uma vida cheia da presença de Deus ele é santo ele é santo ele é santo ele é santo obrigado 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 senhor tome o seu assento porque a hora já passou tome o seu assento eu devolvo o microfone para o pastor Nilson parabéns mocidade parabéns meu querido parabéns juventude que Deus abençoe vocês ser firme e constante sempre abundante na obra do senhor jovens eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno você é um vitorioso uma vitoriosa porque hoje Deus mudou a tua história se você crê nesta palavra levanta a tua mão e dão glória bem bonito para Jesus